E aí, mano, o que você achou desse camarão aí? Ficou massa aí? Dá só um sermão ali. Ô, tá andando aí na contramão, pô. Você andando na contramão aí, alocaiado aí. E aí, o que você tem a dizer sobre isso aí? O cara ele entrou na contramão. Você mesmo aí. Uff, tá muito solto aí. Tá mudo aí? Eu acho que é o capacete, não tá deixando de falar. É, deve ser isso. Pô, tenha cuidado aí na próxima, a gente vai ter que te multar aí, pô. Vem andando doido aí, entrando sem olhar as esquinas. Pô, a polícia tá querendo botar moral com essa frente da viatura toda quebrada, mano. Alô, mano. Tenta consertar esse carro aí todo quebrado. E aí, mano, o que vocês acharam aí? O que você achou do carro aí, mano? Show top aí? Ou tapaya? Pintou, né? Pintou não, ficou show. Eu pintaria ele de amarelo ou vermelho, mas... Mas amarelo e vermelho é o padrão, né? Pessoal, todo mundo bota essa cor, tá ligado? Queria botar uma cor diferente. Quer ver? Vamos botar ele ligado aqui, como é que ele fica. Tá, sobe que esse carro aqui, tá? Um probleminha pra abrir, tá ligado? Precisando aí lavar uma roupa suja? Ah, isso. Que delícia. Aí eu quebro o meu velo. Aí eu quebro o meu velo. Aí, ligadinho e fica assim, né? E o bichinho corre, hein, mano? O bichinho corre, hein, mano? Bota na... Como é que é, mano? Tão precisando, tá precisando lavar uma roupa suja, hein? Rapaz, sempre é bom, né? A gente tem um bom nele pra lavar. Roupa escamara aí, hein? Aí sim, mano. Ah, eu comprei de um passo seu, mano. Usa esse mesmo estilo de roupa aí. É, conheço ele, pô. Comprei lá, troquei a cor dela. Tá ligado? Só que sem querer eu quebrei meu vidro aqui, mas tá tranquilo. Faz a gente com o certo. Beleza. O bichinho corre, mano. Tá louco, hein? E é bonito, hein, criança. Chega quanto aí? Eu acho que chega a 340, 350 esse carro. Ah, aí sim. É de crema. Ô, olha do capacete. Cheguei, mano. Entra aí no carro aí, velho. Deixa eu bater um papo aí. Acontece que não tem polícia nenhuma aqui. Vou dar uma volta aqui. Então, mano. Aí, como eu te falei, tá ligado? Cara aí. Ah, porra. Como é que é? Eu lavo roupa suja, tá ligado? É que você tá falando um pouco baixo, mano. Não tô conseguindo te ouvir direito. Então, foi como eu te disse. Eu lavo roupa suja, tá ligado? Eu sei que já lavou aí com a minha facção também. Mas aí, quanto você tá cobrando aí, mano? Quantos por cento você cobra pra... Pra lá de lavando aí? Eu tô vendo o preço mínimo, nossa, tá ligado? Porque é vinte e cinco. Vinte e cinco por cento, você falou? Isso, isso. Então, eu tô com um pouco de dinheiro aí, tá ligado? Que eu comprei esse Camaro. Aí, foi praticamente todo o meu dinheiro. Aí, eu tô com o dinheiro sujo ali. Eu tava querendo lavar, cara. Pra não poder ficar sem dinheiro, tá ligado? No banco ali, velho. Eu não sei o total quanto eu tenho, mas eu acho que eu tô com cem mil ali, velho. Você lava esse dinheiro, olha lá. Lá, lá, lá. Demorou, então. Deixa eu ir lá na... Deixa eu ir lá na sua moto lá, você pega, a gente vai lá na... Na agência, sei lá. Ô, caralho, acho que eu viro pro lado errado. Usei tanta moto que agora é andado de carro à toa, louco. Ih, rapaz, derrubaram sua moto ali, mano. Fala da puta aí. Vai lá, te encontro lá, hein. Beleza. Qual é, Tonho? Comprou um camarão aí. É, mano. Tem que comprar, né, tio? É, Tonho, batendo de camarão. É, mano. Agora o bagulho ficou louco. Pô, ia ter o leilão hoje lá, vô. Leilão de quê, mano? Do camarão. O Sérgio Moro vai ter um leilão hoje, nove e meia da noite, do camarão. Ah, não falaram lá, mas os caras vão pagar muito caro no leilão, mano. Aí, Lu, vou pegar isso aqui mesmo. Começa com 50 mil o leilão. É, mas aí os caras vão pagar 400 mil. Vai aumentando, vai aumentando. É, então. Aí, eu tô tranquilo, já peguei isso aqui mesmo, já tô garantido. Até o próximo leilão, eu pego outra coisa. Alô, tá aí o build. É, tem que fazer um money agora, né, aqui. Dinheiro, no heavy mesmo. Tonho, Tonho, eu tenho dinheiro pra caralho. Tem, tá aqui meu dinheiro aqui, eu tô sentado nele. Deixa eu ir lá no cara lá, mano. O cara tá lá na agência, tá ligado? Eu não vou sentar o pé aqui, porque tem um cara na minha frente. Nossa, tá bonito demais esse carro, mano. Eu não sei por como que tá com vocês, cara. Tipo, na gravação. Mas eu, no jogo, o bicho é bonito demais, mano. O cara tá bem aqui. Deixa eu pegar ali a parada ali, mano. Deixa eu pegar o dinheiro aqui sujo que eu tenho, aquele pouco lá, né. Eu não quero ficar sem dinheiro aqui na conta, não, mano. Vou aproveitar que o cara tá vando pro VIX. Leva lá dentro da agência, beleza? Leva lá dentro lá. Tranquilo, mano. Deixa eu pegar aqui o veículo. Porta-mala, pegar. Não sei nem quanto que eu tenho. É 94. 94 e 500. Vamos guardar essa criança aqui. Deixa o camarão aí, que depois a gente pega ele. Vamos lá, lá vai esse dinheiro. Vamos lá vai esse dinheiro, mano. Não quero ficar pobre, não. É, quase 100 mil, mano. Eu tô aqui com 94 e 500. É só pra mim ficar sem dinheiro mesmo. Depois aí, eu entro em contato com você e lavo mais. Vamos ver aí quanto a gente vai ganhar. 94 e 500. 90, 25%. É, vamos lá. É 73 mesmo. Aê. Tranquilo, mano. Valeu aí, velho. Ajudou aí. Nois, hein. Precisando, é só você falar com a facção aí, tá ligado? Qual é a facção sua, mano? Que eu tô ligado. Nossa, é a Bratva. Ah, a Bratva. Ah, pode crer, mano. Eu tenho contato do cara aí, velho. Eu tenho contato do Yuri. É o Yuri, né? Yuri, Moraes. Agora eu, o Mikael. Ah, pode crer. Eu tenho contato do Yuri aqui. Pode crer, mano. Eu coloquei uma palavra com vocês. Demorou, demorou, velho. Demorou só. Valeu aí. Vou lá pegar o meu carrito. Nois, é nois. Aí, caralho. Lá vamos nosso dinheiro. Agora a gente já tá com 80 mil de novo, mano. A gente não tá com a conta zerada no banco. Não estamos com a conta zerada no banco. Parapapam. Parapapam. Vamos aqui pegar nosso camarão. Nosso camarão. Nossa, esse bicho é bonito demais. Vamos aguardar esse dinheiro. Olha o Samuel aqui. Ixi, a polícia. Boa noite. Isso vai na faixa aí, está dentro. Isso vai na faixa aí. É, porque senão tava verde, mas tá tranquilo. Desculpa, polícia. Aí, o cara que levou um acidente, o moto dele tá ali. Ali no... O moto mecânico ali? Por favor. Sou mecânico, sou mecânico. Vamos esperar aí, né, cara. Minha mãe... Acho que alguém se suicidou, hein. Não é por nada não, mas aconteceu algo. Acabamos de ver algo acontecer. Cuidado, coitado, coitado. O cara se machucou aqui, eu acho. Ah, tá bem, tá bem. Caralho, o cara deu um pulo ali bonito, velho. Tem uma perna boa o cara, hein, velho. Você chegou a ver o cara pulando ali, ô? Vendo, vendo, acabei de chegar. Rapaz, que perna boa o cara tem, mano. Aí é fácil. O cara tem luzinha e passa sinal vermelho. A gente tem que ficar aqui. Rapaz, tô gravando sequência. Se sair a voz da minha sobrinha no fundo aí, eu não posso fazer nada, mano. Deixa eu guardar meu dinheiro. 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 Vou guardar meu dinheiro aqui, que é o osso. E aí, mano, passa seu contato aí pra eu te adicionar aqui, a gente vai precisando de lavar, tá ligado? Olha aí no chat, eu vou mandar de novo. Tá vendo o que eu mandei? É o 52569022. Beleza, deixa eu ver se eu consigo aqui, porque esse negócio some rápido. Qual o nome que você falou mesmo? Quer colocar aqui? Mikael, 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 BTV. Então esses dois caras lá. Sim, 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 já adicionei aqui, mano. Valeu aí, qualquer coisa que tiver aí, eu entro em contato aí, mano. Como é que é teu nome? Meu nome é Tonhão, mano. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, mano. Quanto que tá valendo 10 meta, cara? É só entregar. Tá valendo 6.500. 6.500, né, mano? Tranquilo. Eu tenho que ir fazer. É, eu tô ligado, tô ligado. Eu falei lá com o Yuri. Depois, quando eu for processar lá a parada, eu tenho que pagar um de vocês, né? Os 20 mil, né? Ele falou comigo que se eu quiser processar lá depois, tem que pagar 20 mil pra vocês, pra ficar o dia inteiro aí, trampando. Pega lá, quantos que você quiser. Como é que é a parada? 20 mil é o dia, aí você faz lá o que você quiser, ó. Ah, pode crer, não? Tranquilo, tranquilo. Qualquer coisa eu entro em contato com você, mano. Falou, mano. É, rapaziada, conseguimos aí lavar um dinheirinho. Camaro tá meio sujinho. Porra, sujinho é um pouco, hein, mano. Tem que dar uma limpada nesse Camaro, hein, tio. Mas o bicho tá monstro, hein. Tô gravando em sequência, não vi comentário de vocês no último vídeo, não, tá? Então o carro tá da mesma cor ainda. Vou dar umas vadas naquele cara de chevette ali, mano. Esse chevetão aí, mano, você pagou quanto nele? Paguei 15 mil, mano. Caralho, chevetinho top esse aí, mano. Anda pra caralho, velho. Tá ligado, bicho corre. Bota 240. Pode crer, mano. Nossa, eu ia ser mó trouxa aqui falar que... Deixa quieto. Ia dar de trouxa aqui. Falar que carro podre da porra, mano. Mas deixa quieto, vamos ficar tranquilo. O que a gente vai fazer, mano? A gente vai lá em cima. Lá em cima pegar o emprego de meta, mano. A gente tem que ir lá em cima pegar o emprego de meta. Pra começar a entregar aquelas metas, mano. Tá louco? A gente tem 200 não sei quantas metas lá pra entregar, velho. E agora a gente tá de Camaro? Nossa senhora. Agora a gente pode correr. Porque o Camaro é mais seguro, tá ligado? Qualquer coisa não cai. E a moto, a gente vai usar ela ainda, mano. Pode deixar. Mas por enquanto vamos usar um pouquinho o Camaro, né, mano. Não paguei aqui 400 mil. Vai ficar com essa porcaria barada lá no garagem, não, né, mano. Vamos sentar o pé aqui. Vamos sentar o pé na criança, ó. Vamos batizar. 350, 350. Uh! Tá vendo se eu tiver de moto? E se eu tiver de moto? Olha como é que chegou já a frente do carro. Aí quebra nóis, né, mano. Vou ter que chamar o mecânico. Eu tive... Nossa senhora. Ih, quebrou nóis. Deixa eu ver se tem mecânico online. Pra gente seguir o roleplay. Vamos seguir o roleplay. Enquanto se tivesse uma porra dessa, tem que chamar o mecânico, né. Você vai fazer isso, não vai? Nossa, dá pra chamar a prostituta, mano. Olha isso, cara. Eu tenho que muita gente tá digitando agora pra mim fazer essa porra. Mas eu acho que não tem aqui no servidor ainda alguém assim, cara. Pode deixar que a gente vai testar essa porra aí num dia. Vou chamar o mecânico. Vamos ver. Se tiver mecânico, a gente... A gente manda consertar. Senão eu vou continuar correndo aqui com o carro. Só tô parando aqui por causa do roleplay mesmo. Não tem mecânico, hein. Vou chamar mais uma vez. Só pra confirmar. Tem um número me ligando aqui. Não conheço. Deixa tocando ali. Calma aí. Ó, entrou no lugar errado. Telefone. Serviços. Mecânico, velho. Chamando mecânico. Deixa eu... Tirar o áudio dessa porra aqui. É, cara. Não tem mecânico. Então, eu vou continuar, cara. Vou continuar. O correto era chamar mecânico. Eu chamei. Não veio ninguém. O que eu vou fazer? Rapaz, ainda bem que eu tava de carro, mano. Se eu tivesse de moto. Eu fui olhar pra trás, tá ligado? Quando eu olhei pra frente, bicho. Já deu aquela... Daquele mortal flipado, moleque. Vou sentar o pé de novo. Eu fui olhar a velocidade pela primeira vez ali, né? Aquela hora tava meio ruim que a gente foi testar o carro com o cara. Tava marcando uns valores toda vez errados. Tudo errado, tá ligado? Mas eu acho que chegou a 350, cara. Eu acho que chegou a 350. Senta o pé, sento o pé. Lavanderia, honra e barata. Aquela lavanderia, ela ficou boa pra nós. Até ter 3 mil e a gente ganhou, velho. Porra. Se tivesse mais dinheiro, hein? Bom, a gente já tá com bastante dinheirinho ali, cara. Deixa eu ver o que eu vou fazer, mano. Ah, é? Deixa eu guardar o carro aqui. Na garagem. Na garagem. Vamos aqui dentro. Porra, eu esqueci de pedir alguém pra tirar esse capacete da porra. Nossa, olha lá. O cara foi assaltado, né? O cara foi cair 15%. Roubaram tudo dele, velho. Fé, louco, tio. Metamfetamina. Vamos aqui cancelar a missão. Cadê a missão que tá ali? Cancela. Agora vamos verificar, mano. Vamos ver se a gente vai... O que a gente vai fazer agora? Acho que eu vou lá na cidade. Vou pedir alguém pra tirar esse capacete, mano. Foda, buga. Aí é só alguém pra vir aqui dar um empurrão em você, tá ligado? Esqueci de fazer isso. Fica chato ficar andando de capacete, mano. Anda a ver. Tô andando de carro, vou andar de capacete. Meu Deus do céu. Na moral, como que eu tô falando que esse carro é top, moleque? Olha isso, velho. Ó, eu achei essa cor top, mas eu não vi ainda o que vocês falaram, tá ligado? E eu achei essa cor muito top pra ficar com o carro. E a roupa também. Eu não sei. Não, 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 não chegou ao vídeo ainda, tá ligado? Tô gravando assim porque, vocês sabem, meu PC é foda, mano. Tem que gravar muito em sequência pra não, pra não, se eu ficar sem vídeo, tá ligado? Mas agora a gente tá de Camaro, moleque. Camaro é 8500. Sai daí, Tizão. Quero virar, velho. Camaro é 8500, tá ligado? Vou sentar o pé dessa porra agora de novo. Vamos testar agora a velocidade, hein? Se é difícil eu ver ali embaixo, 3x, vai dar 3x empurrada. Vamos esperar. Ah, a moto é mais rápida, lógico, né? O Camaro não vai conseguir ser mais rápido que a moto. Pra dar a fuga, melhor a moto. Agora pra fazer as entregas, acho que é melhor o Camaro, porque se a gente bater, a gente não morre. Então é mais perigoso de moto fazer isso. Vou voltar lá pra cidade, lá. Você não tá no pé, moleque. Não tem essa, não. Sem... Olha, na descida. Esse Camaro, será que é 350, acho que diminuiu a velocidade, hein, o Camaro. Olha lá que bugado, foi pra 370, 380, não tem nem nada, velho. Deixa eu tirar um pouco o pé aqui na cidade, que senão não tem textura pra nós. Que estranho, mano, cês viram? Chegou a 370, 380 na descida, velho. Que loucura. Deixa eu ver se tem alguém aqui na cidade. Pra dar aquela ajudada em nós. Senão a gente vai ter que ir lá na casa e pegar as metas, mano. Olha o cara aqui, mano. E aí, mano, tranquilo? E aí, mano. Ó, mano, dá uma ajuda aqui, mano. Tirei meu capacete aqui, velho. É só você dar um empurrãozinho aí, tá legal? Meu capacete tá quase solto. Só dá um empurrãozinho no capacete, tá quase solto. Aê, valeu, mano, valeu. Aê, mano, valeu. Agora sim, porra. O capacete é o caralho. Aê, agora sim, porra. Fica aquele troço ruim. Vamos olhar ali no retrovisor. Vamos ver se tem veículo vindo. Eita, porra. Nervosa. Rapaz, chegou quebrando tudo aí. Um belo carro, hein? É roubado. Neném meu. Rapaz, eu achei que tem uma tromba ali embaixo, hein? Eu acho que tem uma tromba ali embaixo. Sei aí, eu nunca quis vender um carro desse. Não, pode crer. Ó, tiro. Tô ouvindo tiro? Tiro! Tô ouvindo tiro. Alguém tá ouvindo tiro aí? Não, tô ouvindo não. Rapaz, eu vi esse barulho de tiro. Olha a polícia aí no ar. É, tem tiro sim, mano. A polícia passou um amigo ali. Tá bem se você tem tiro, velho. Eu ia pra lá, mas calma aí, né? Um monte de gente aqui, vamos ver o que vai dar isso aqui. Deixa eu perguntar aqui, mano. Não conhece ninguém não, que tem... Que tem umas nefzinhas pesadonas aí, tá ligado? Mano, eu dei um contato a um cara que... Ele anda numa moto de motoqueira. Aqueles caras que tem uma moto preta. Ele arruma pra tu, velho. Qualquer hora se tu ver, é um cara todo de preto com uma moto preta. Ah, pode crer, velho. Conversa de uma, cara. Essa cidade tá muito perigosa, você ficar andando sem... Sem... É, tô ligado. E na loja é muito caro, velho. 40 pilas. Deixa eu te perguntar, mano. É só a pistola que é legalizada, não tem outra arma, não? Tem outra arma. É. É só a pistola que é legalizada. Não, se você for forte, você só pode andar de arma. De pistola. Porra, é isso, velho. Não, mas você só pode... Você só pode pegar a pistola. Se a polícia te pegar de SMG, você é preso e arma também. Puta, aí que é, mano. É. Ficar não só de pistolinha é foda, hein? Pistolinha não protege ninguém, mano. Mas... Mas... Ah, é uma segurança maior, né? Não. Mas se você tiver outro carro, você pode deixar suas armas e se medir, essas coisas e deixar o outro carro guardado. Eu tô ligado como é que... Como o carro se mexendo sozinho? Pode crer, velho. Vou dar uma... Vou ter que... Procurar esse cara aí que tá fazendo essas paradas, tá ligado? Tá vendendo aí. Difícil é achar esses caras, né, mano? Esses caras nunca aparecem por aí, velho. Acho que tem que mandar uma mensagem pra eles. Quem que é? Quem que é? Quem que é? Quem que é o quê? Ah, eu não. Eu? Eu cheguei. Cheguei. Eu não sei quem tá falando. De azul aqui. Ah, tá, caber. Rapaz. Deixa de cheira, mano. Porra, tô chegando num carro e o cara tá indo embora, mano. Bom, espero que ninguém rume meu carro ali, né, velho. Eu cheguei meu carro inquieto, ó. Seguinte, no momento a gente tá sem, tipo assim, a gente tá sem arma. Ele não tá trazendo arma. Mas anota no contato aí que quando a gente tiver te dá um toque pra você comprar. Demorou, mano. Calma aí. Caralho, velho. Meu negócio aqui tá cheio de número já, velho. Tá lá, hein. Vai ser isso. 3, 4, 6. Calma aí. 5, 3, 4, 6? Sim. E o restante? E qual o nome que eu boto aqui, mano? Bota Krust. Krust? Aham. Não sei como que você quer ver, eu vou botar Krust. Esse é, sei lá, alguma coisa por isso aí. KrustNerf. Que eu vou saber quem é. Calma aí, mano. Se você ficar nessa posição, eles ficavam estranhando, cara. Quando a gente tiver alguma coisa, eu te vou tirar uma mensagem. Demorou, velho. Demorou. Ih, tá. É, né, rapaziada. Vocês viram, né? Os caras ali tá sem arma, porra. O que eu vou fazer? Os caras que vendem arma, tá sem arma. Ah, caralho. Então a gente vai ficar por aqui, velho. Vou ficar por aqui. Vamos ver o que vai acontecer, tá ligado? Nada, mano. Nada, nada. Depois eu vou ver aí se eu consigo. Rapaz, que fumaça é essa, mano? Eita, nós. Olha essa fumaça, mano. Caralho, até ele já. Meu Deus, nem vi. Rapaz, do céu. Então é isso, rapaziada. Deixa aquele like. O vídeozinho ficou maneirinho, cara. Ficou bem interativo aí com o pessoal. Então, deixa aquele like. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho